Nothing more for you De verdade Começa com a minha avó Depois passa pela minha mãe Ele é tão flamenguista como você Meu sobrinho é fã Só pro meu sobrinho ele é mais Ousado que o tio Ele é E eu continuo aqui na Muziva No dia do Samba Cuiabá Mostra Valtinho Produções aí Meu amigo Jonathan Show de bola Parabéns Valtinho pelo evento Valtinho é o cara Tô falando do Xande Pilares Essa figura aqui Emblemática Quase um cuiabano Toda vez que ele vem Essa euforia Essa loucura E a galera vem prestigiar mesmo E abriu o show Valtinho falou Show do Xande vai ser 10 horas 9 e meia Casa cheia pra ver você Será que é forte em Cuiabá você? Não cara Além do Péricão Que vai tá aí Pô Serena Rapaziada que é boa também É independente de ser forte ou não Alguém tem que começar o evento É verdade Certo E amanhã é dia dos pais Né E eu tenho um trabalho pra fazer também Então Você pode ser primeiro Você pode ser o último O importante É o público que vem aqui Prestigiar a gente O público pra mim É o número 1 da história toda Verdade Mas o chamamento foi bom Não é fácil Abrir o show E já tá a casa cheia Por isso que eu tô falando Que você é um cara que tem muito prestígio Xande Como é que tá a carreira Tá vindo novidade Como que tá desenrolando a carreira Do Xande Pilares por aí Pelo Brasil afora Rio de Janeiro São Paulo A carreira tá muito doida A minha carreira Ela começa de quinta a domingo Agora não tem mais de quinta a domingo Porque você tem a segunda, terça e a quarta Pra descansar Mas teve uma oportunidade muito bacana Que surgiu Eu fiquei um pouco com medo Tô gravando uma novela agora Ah, é ator agora? Gente Não, se eu sou ator Não sei Mas eu tô dando Ator, homem Não, eu tô dando o meu jeito lá Porque é o seguinte Quando alguém te dá uma função É porque ele confia no seu potencial E é uma novela muito bacana Chamada Todas as Flores Que vai ser lançada pela Globoplay Depois ela vai pro canal aberto Pra TV aberta Tem eu, Mumuzinho Tem o Douglas Tem a Michelle Barbosa Que é uma super atriz Tem a Eloísa Luísa Roine Tem o Zezé Barbosa Tem o Javé Que o nome dele é difícil Mas é o Jonathan É uma novela muito bacana Que eu ouvi um diretor de bateria Chamado Seu Darcy Lá da área da Gamboa Ali no centro do Rio Lá do Filhos da Gamboa Que é o Bloco E pra mim é uma experiência muito bacana Porque tipo assim Quando você se propõe Fazer parte do mundo da arte Você tem que estar preparado pra tudo Foi o que eu falei ali no palco Eu só queria tocar e compor Não queria nem cantar Não queria cantar Não queria Aí se eu vou te perguntar Ah, você gosta de cantar? Não Porque quando eu vejo o Perry Crown cantando O Thiaguinho cantando O Ferruge O Mumu que canta pra caramba Porque eu sou do tempo dos grandes cantores Eu sou do tempo de Angela Maria De Elisete Cardoso De Beth De Clara De Alcione Não é se colocar abaixo de ninguém não Mas é porque a minha Escola A minha vontade era só tocar e fazer música Aí Deus me deu três funções Ainda me deu o diversar Então Muito obrigado meu Deus Não vou reclamar Porque o castigo de Deus ele perde Só agradecer Só agradecer Que bacana Olha que o pessoal encontra você no Rio de Janeiro Porque todo ano no Rio de Janeiro É meio de dezembro eu tô lá E eu fico o meio de janeiro inteirinho lá Quero ver qual lugar que eu vou te encontrar lá Pra eu poder tomar uma água bem gelada Curtir no chão de pirais no Rio Você vai no pagodinho que tem lá na prainha Parece que o Que o Ferruz tá fazendo Tem um monte de coisa lá no Rio Agora Não eu faço o bar do Zeca Bar do Zeca É eu faço o bar do Zeca lá no Vogue né Você vai na barra né É na barra da Tijuca Na Vila da América Lá no Shop Vogue E é um ambiente que eu gosto e tal Porque Cara todo artista ele tem que ir pra estrada Mas ele tem que Tem um lugarzinho dele pra ele extravasar Pra ele cantar Uma música de um outro amigo que ele gosta Pra ele fazer uma roda de samba Eu sou do tempo das rodas de samba Pra gente poder se divertir com o que a gente gosta de fazer A gente só não pode deixar de gostar Do que a gente faz O que a gente faz Pode virar uma coisa pra ganhar dinheiro Dinheiro é consequência Exatamente Porque quando tudo que você faz pensando em dinheiro Você quebra a cara Mas tudo que você faz Por amor que você faz Aí tá tudo certo Até porque eu tenho uma ideia do dinheiro O dinheiro é preguiçoso gente O dinheiro ele é preguiçoso O dinheiro se você parar pra vender O dinheiro ele não gosta de gente que compartilha ele Ele gosta de gente que guarda ele Porque ele não quer circular Você pode ver que Os caras que mais Que mais ajudam as pessoas São os que não tem É verdade Porém não vamos generalizar Eu conheço muitas pessoas que tem muito Que ajuda Mas a grande maioria que tem muito É tudo egoísta É tudo É ama pra caramba o dinheiro Quebra buraco na parede Guarda Deixa tudo lá no cemitério Aí quebra Aí depois vai morrer Não vai levar nada Última vez que você me viu Tô melhor agora Cara ele levou um susto Porque eu fiquei Com problema de depressão Fiquei mal pra caramba E quando ele me viu Falou Pô tu tá diferente Tava magrinho Tava te perdido uns 15 quilos Ele percebeu isso aí Eu lembro isso aí Última vez que você veio aqui Aí agora já melhorou um pouquinho O visual A forma de conversar Feliz de te ver novamente Obrigado Xande Obrigado você E sua produção Deixa a gente à vontade Não é igual os artistas aí Que a gente entrevista O cara há três perguntas Não sei o que Aqui não tem Não falou nada João não fala isso João não fala Não falou nada Entrou me cumprimentou Xande tava sentado A conversa descorreu Rolou aí ó É assim que é artista Não é assim como essa geração Que tá vindo agora aí Pelo amor de Deus Não é assim Porque a imprensa Ninguém vai colocar você Numa saia justa A gente quer fazer um trabalho Como vocês estão trabalhando A gente também Só isso Pra quem não pôde vir no seu show Ver a matéria e falar Pô podia tá lá E não tava na próxima Eu vou Mas tem muita coisa Que não é o artista Vou até aproveitar e falar Senhores produtores Vocês não são artistas Vocês não sobem no palco Porque vocês tratam as pessoas mal Vocês são arrogantes Entendeu? E não precisa disso Que na hora de resolver lá O contratante Ele não te contrata Ele contrata o seu artista Aí você Às vezes toma uma atitude Que o artista não tomaria E você deixa o artista mal Nem sempre Eu sei porque eu já passei por isso Quando eu era plateia Isso que a minha rapazeira Que trabalha comigo Tem que pensar da forma que eu penso Tem que tratar as pessoas direito Porque quem compra o ingresso É o público Hoje não é mais Ninguém compra disco Mas hoje é negócio de Internet Negócio de seguidor Que eu também acho que é uma mentira do caralho Mas tudo bem Mas de certa forma A pessoa que te admira Tem que ter prioridade Então você Não é o artista Que sobe no palco Obrigado, Xande E o pessoal Bota na tua cabeça Não, para de negócio de brigado Esquece o Felipe O pessoal vai entender lá Tem que eu vou comentar Dura de mim Não, ele não falou nada Então, eu vou botar um bagulho Na outra Depois é dito Você não é o artista Que sobe no palco Porque se o show For uma merda O cara não vai falar de você Vai falar do artista Então, por favor Dá uma moral Sai de cena Faz só a tua função Que tem que ser feita E deixa o artista fazer a dele Porque você não é artista Então para de maltratar o público Porque você não depende do público Mas o seu artista depende Não preciso falar mais nada Xande de Pilares Esse é o fera Não é à toa Que ele está tantos anos no mercado Estava com uma banda Veio carreira só Ele está aí Fazer sucesso é difícil Manter é muito mais difícil Ainda está aqui Xande de Pilares Para você, bebê Tamo junto Valeu Vamos ao céu Vamos ao céu Vamos ao céu Vamos ao céu Xande de Pilares Nothing more For you I'm от Ainda de Pilares I'm out